Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiga e pra quem me conhece, eu também sou o Shiga, beleza? Obviamente, eu mesmo, o próprio, e hoje eu tenho pra vocês uma gameplay brabíssima cara do Challenge da Coreia Olha ali que coisa bacana, 10 Challenges Coreanos em uma única partida, beleza? E olha esse invade aqui que eles estão metendo, cara, um invade um pouco aqui diferenciado Olha, eita preula Hum, mas não conseguiram ali fazer a execução, né? O set não deu o E Não entendi porquê, nem o pôr skill, né? É o setão ali da Coreia que deveria estar no NA, né? Vai entender Vai entender Mas beleza, segue o jogo, eu vou deixar na câmera dirigida aí, porque não tem ninguém específico pra gente analisar A gente vai analisar todo mundo e ao mesmo tempo ninguém Porque é isso aí, mano, o Shigão na área é o mesmo próprio, bora de Dalian, fechou? Bora lá Ah, lembrando que tem um curso de League of Legends, primeiro link na descrição Curso válido pra todas as lanes, beleza? Ui, set de garantia incondicional, que maravilha, hein? Já pegaram a primeira killzinha aqui na Tristonha E já vão meter o famoso do invade, né, cara? O invade sapeca aqui no Red Compensação, a Líria já tá rotacionando ali pro... Pros seus lobos, né? E depois talvez vá pro Red, vamos ver Mas possivelmente sim Ela não pode ficar nesse prejuízo, né, cara? Então, vamos ver aí Vai fazer aqui as galinhas É o que é o esperado também Talvez corra já de... Depois das galinhas ele pode ir direto pro Red dele Ou não, né? Mas eu acho que não dá tempo dele chegar não Não chega não Não consegue chegar, né? Não vai dar, não vai dar Ele vai acabar guivando o... Provavelmente ele vai só guivar o Red dele ou não? Opa, mas chega sim Fez a galinha aqui Tem visão da Nida É... Ele achou que daria tempo de fazer mais coisa, né? Por isso que ele já iniciou na galinha Porque ele sabia que a Nida tinha feito a galinha dele Mas... Ele aí saiu no prejuízo A Líria acabou saindo no prejuízo Não é um Red por uma galinha É uma troca que eu faria sempre Você também, ó, acredita No bot a gente já tem ali A bot lane de Kaiça e Hel Tacando a Tristonha e a Lulu ali debaixo da torre De certa forma, eles também tiveram ali A vantagem no early game, né? Conseguiram já a primeira kill Tipo, já conseguiram matar a Tristana Então já chegou atrasada na lane E você tá ligado como que é Chegou atrasado na lane É big, 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 big bang, né, velho? A Irelia vai pressionando bastante o Narno top Aqui no mid a gente tem o Lúcia ali também Pressionando bastante com farm muito bom 14x4 no farm Opa, a Irelia vai agressivar Bom e... Hum... Mas deu o pulo da gaivota mansa ali Saiu muito bem o Narno, cara Que maravilha, hein? Aqui no mid a gente Continua... Opa, tomou... Hum... O Lúcia tava pressionando bem Mas tomou o flechaço ali do... Do set E agora... Nha! O Leopardo ali... Nem pressionou de flechar na verdade, né? Foi só pro complete ali a Nida Coisa linda, né? O flash do Lúcia também não foi muito bom Tô movendo Então o game tá ok Ó, a Nidinha já tá com duas kills, hein, mano? A Nidinha tá com duas kills já Tá um... Tá perigoso Nossa, a Irelia agressivou Mas acabou errando o stun Porém a Nida chega aqui, né? Com os... Tem que ir com os refri Vai tentar uma lancinha Mas não mata não Não mata não Opa Posse no mata, hein? Toma lá da cá, mano A Hel ali em seu cavalo triunfante Já foi pra cima Tá viva A Hel tá viva Mas a Tristonha não E a Nida já pegou sua quarta kill Em quatro minutos de jogo O game tá frenético, irmão Que que é isso? Aí, mano Nossa senhora, velho O cara tá... Pegada! Eita, nós Que sonimbão, hein, Chegão? Sonimbão Sonimbão, sou Aqui no mid 28 de farm é a 13, né? Porém o... A gente tá fazendo o que dá, né? A lane contra a Lúcia É uma lane muito, muito, muito Muito... Qual que é o termo, cara? Muito complicada Não seria complicado o termo que eu ia dizer, velho Mas o Lúcia é uma matchup muito pegada, tá, galera? Ele abusa muito ali do range, etc A cara fica... Muito difícil de alinhar contra Opa, olha a Hel onde ela tá Mas o que ela vai aprontar ali? Não sei Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho ali Que pode rolar qualquer coisa, inclusive nada Beleza? Enquanto isso a Nida ali já segue ali com as suas... Quatro kills, mano Já deu B Já fechou ali as botas de Onas E também já foi pra uma varinha explosiva E como já diria Ludmilla Olha a explosão Não sei se é isso que... Não sei se é ela que diz Mas ela já deve ter dito alguma vez na vida dela Beleza? Seguiu o jogo Ele já tentou um canquezinho o bot Mas não conseguiu encaixar Mas tá tranquilo Tá favorável Como diria MC Bin Laden, né? Ah, vai farmando ali os golems Nossa senhora! Ele tá com o dobro de farm ali Donar, cara Uma vantagem avassaladora Opo, o Seton partiu pra cima Acertou um bom E A Nida tá chegando com os refri Meu Deus do céu Muito, muito dano em cima do Lucy Vai cair Morreu! Aqui no top a gente tem a Erelinha Level 6 Meu Deus, partiu pro All-in Boa ult Ela ainda tem o quê? Ela ainda tem o quê? Oh my god! Soladinho KR! Entendeu? KR porque é na Coreia Se no Brasil seria BR Enfim A Real partiu pra cima A Ludo conseguiu sair bem Teresana conseguiu devolver Um bom dano ali na caixa Que maravilha, hein, mano? Olha a briga pelo laronguejo A Nida acertou Garantiu aqui Que maravilha, hein? Pega o jogo aqui no bote Opa! Olha o na... Um dia é da caça O outro é do caçador Não, não, não é não Só o dia é da caça hoje Mas a Nida tá ali pra completar Com o refri, hein? Ela tá ali pra completar Com o refri Acertou-lhe a lança E garantiu aqui E sua sétima aqui no jogo E a sétima assistência Sétima participação Dele no jogo De sete kills Maravilha Mais de usar o flash Hextech Pegou Levantou a Tristana Mas ainda tem um pulo Sai sem muitos problemas Mas com pouquíssima vida Consegue devolver Um bom dano na caixa Ok Ok Devolveram um dano muito bom A Real também vai sendo Punida demais Ok A Tristana acabou sendo Favorável ali pro time Azul Tá aqui no mid Vai tomar o exão Do sete Tomou A Anitta Completou com os refri Garantida De sua oitava Que maravilha, hein? Que maravilha, mano Aqui na bot lane A gente tem dois safadinhos ali Olha o flash Hextech Levantou a Tristana Mas ela usou o pulo Mas a Lula vai tomando muito dano E faleceu Olha a Anitta chegando Com os refri Olha A Anitta também Vai matar a caixa Isso aí Vai ficar um por um Um por um Um por um Um por um Tiro trocado não dói, né família? Tiro trocado não dói Então um por um Tá ok Vamos dar uma olhada aqui Na vantagem de gol Opa, pera A Anitta talvez Queira encaixar mais alguma coisa no bot Meu Deus Partiu pra cima da Arrel A Arrel já levantou A Anitta Garantiu a sete Oitava aqui Garantiu a décima Aqui Meu Deus do céu, mano Avasaladora Dez participações De onze Cara Na real Dez participações Dez kills, né? É Aqui é uma participação Mas não é só dez participações São dez kills Pum Olha a lançada E vai Não, não vai fazer Vai, olha a lançada Não, não vai Não consegue sair ali Sem muitos problemas ali Pela bot lane E vai limpando ali Agora a trap da Lulu, né? Tá, não Da Anitta Opa, olha a Irelinha Nice Esperou o Naro usar o puxão Ô, meu Deus Como isso não acertou Que pecado Que pecado Saiu bem Vai dar o que no Minion Ai, sai daí Sai daí Seu maluco Coisa linda No limite Olha a Anitta aqui Agora no dive no bot Toma ali Só no hit básico Não, tomou o exauste Tomou o exauste Deu uma segurada Mas a Irelinha Mas a Irelinha está ali na contenção A Anitta está logo atrás Também Vai dar Opa Garantiu a décima Primeira kill Décima Primeira kill Vai para a décima Não, 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 não Segunda assistência Ali da Anitta 13 participações De 14 do time Que coisa linda Vamos fazer um comparativo aqui rápido Entre a Anitta ali E a Anitta A Anitta agora conta com 2.400 de gol De a frente da Anitta Que maravilha Eles vão forçando aqui A barricada da bot lane Caixa e seu fiel escudeiro Não Fiel escudeira A Hel Que maravilha No top a gente tem ali A Irelinha com 90 de farm Contra 49 Tendo uma vantagem Avassaladora Opa Olha o 7 Ótimo Flash do Lúcia Mas a Hel Vai chegar com os refri Que maravilha Garantindo aqui A kill na mid lane Voltando aqui A gente tem ali no top A Irelinha com 5.100 de gold Contra 2.800 do NAR Cara Uma vantagem de 2.400 de gold E é ela que pode ser a esperança Do time azul Mas quem sabe Pode acontecer tudo Inclusive nada A Irelinha vai fazendo ali Dois campos ao mesmo tempo A Irelinha vai respondendo aqui Do dragão da montanha Enquanto faz o drag Já está preparando ali Já está assando a carne Para o Aronguijo Garantiu aqui o primeiro drag A uns 9 minutos 58 segundos É um dragão da montanha Rapaziada Que maravilha A Irelinha vai tentando Rotacionar ali para o Midian Não entende do jeito Que ela quer fazer A Irelinha responde aqui No mais óbvio Que é o Aralto Para não ficar no 0x0 Aliás no 1x0 né E nesse momento do game A Nidalia aqui conta com 2.500 de gold de vantagem Sobre a Lilia O 7 está com o mesmo gold ali Do Lucian A gente tem também A Kaiça Com 1.600 de gold A frente da Tristana E nos ADCs Temos ali A Fiel Escudeira A Hel Com 1.000 de gold A frente da Lua A Patricia não foi para cima Mas Meu Deus do céu Foi explodida Pela Kaiça Olha o Lúcia Olha o Lúcia O Lúcia e o 7 O Lúcia e o 7 Ok A Lúcia chegou na contenção Para ajudar o Lúcia O Lúcia está só O pó da Rabiola E a Nidalia vai chegar Com os reflitos Ai meu Deus do céu Que lançada no bumbum A Nidalia continua aqui Opa 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 A Lilia Está querendo Não Vai ficar no 0x0 Beleza E no top A Irelia já vai forçando Aqui a T2 Cara Já vai dando Alguns Algumas lanças Aqui na torre Talvez querendo Pegar essa barricada Opa Ok Opa A Tristana fez ali O ótimo De Mohamed Meu amigo Ele sumiu Sumiu Velho Que que é isso Cara O cara Sumiu Velho Opa Estão tentando aqui Uma emboscada Aqui para cima da Irelia Opa O Nar vai transformar em Mega Vai Ultzinha boa Kayser chegou na contenção Conseguiram matar a Lilia Olha o Nar Nar Olha agora a Irelia Irelia contra a Kayser Que lançada Da Nidalia Meu irmão É só lança certeira Parece que está com a embote ligado Oh meu Deus do céu Que maravilha E o 7 vai forçando aqui A torre do mid Tristana partiu para cima Tomou ali o exão Do 7 Porém como ela Conseguiu ali Estacar seus 5 ataques Na bomba Acabou tendo Seu W Resetado Né cara Então pôde ali Pular Novamente Kayser vai forçando aqui As barrigadas Da top lane A sua fiel escudora Está na contenção Opa Cuidado Cuidado Toma muito cuidado Que a Irelia conseguiu Estacar Ih Mas não tem problema não Tem sim Ficou 1 a 1 ali Opa E aqui no bot A Nidalia garantiu Mais uma kill Em cima do Lúcia Sua 17ª participação E sua 15ª kill Cara 10 challenges Em uma única partida Qualquer erro É extremamente fatal Achou que sua rapaziada Ela abaixa Ficava com frag negativo Não Os challenges também Olha aí cara Ainda está indo para cima Opa Tristana Calecou Deu ali Deu ali Opa Nossa Que pulo Opa Bonzonas Bonzonas Ok Ok Aqui o Zendia acabou Ficando com o Na Ainda vai roubando Aqui agora Botside Da Líria Sempre roubem Rapaziada É o que eu sempre digo Sempre roubem Cara Tenho a oportunidade de roubar Roubem Mas apenas no joguinho Beleza A Líria aqui agora Vai garantindo o Red Opa Maravilha Está garantido A Kayser vai forçando ali Pegando suas barricadas Na top lane E a última barricada Dá dinheiro Tá com 7500 Olha só que maravilha Olha a bagatela Que ela vai 500 de gold E olha que nem era Face Brick Para quem não sabe O que é Face Brick Significa Primeira Brick Beleza Brincadeira É Primeira construção Rapaziada Vai fazendo aqui Vai forçando aqui Os sapos Opa Deu a unha aqui Para cima da Lulu Muito dano Em cima da Lulu É Muito dano é relativo Não foi muito dano Mas tem um dano bom Vou parar o Tão Aqui na bot lane Da Líria Um pouco atrasado Que agora já passou As barricadas O interessante é dar Esse Araltão Para pegar ali As barricadas E ela teve várias oportunidades De soltar esse Araltão Para pegar as barricadas Ainda vai fazendo ali Agora Os golems O Lúcia vai dando aqui Bastante dano No 7 Opa Que isso Liso Meu amigo Irelinha Fez a boa Está dando muito Muito dano Aqui Volta o Q Da Irelia Está para voltar O Q Da Irelia Mas será que mata Agora a Irelia E a Nida Ali É problema para a Nida É problema para a Nida Não É problema para a Irelia Toma lá Da K Mas que lançada Maravilhosa Meus amigos Que lançada Maravilhosa Velho Coisa linda 25 kills Aqui do time vermelho Contra 8 Do time azul E a Nida Ali agora garantiu Sua 16ª kill E a sua 20ª Participação É mano A vantagem aqui agora Do time vermelho É avassaladora 8 mil de gold Em 15 minutos É muito Gold Rapaziada É muito Gold Rapaziada E o time azul Se rendeu Covardes Então é isso aí Família Sem tirar nem por Sem botar Nem colocar Está aí para os senhores 10 challenges Em uma única partida Eu espero de coração Que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam De se inscrever no canal Não esqueçam De se sentar O dedo aí no like Temos juntas Os meus lindos E os meus mais sinceros E os sigelos Valeu Irmão E os senhores tenham curtido